É violento, né? Bosta, sensível para caneta. Pode sair. Acelera. Freia. Acelera. Fala acelerado, pode acelerar. Fecha bem a curva, fecha bem a curva. Fecha, fecha. Acelera. Abre aqui, freia, freia, freia. Mesmo percurso que ele fez com vocês. Acelera. Fecha bem a curva. Acelera. Aqui, a esquerda. Acelera. Pode freia. Pode parar aqui perto do azul, vocês já trocam de piloto. Acelera. Desirada. Em maravilha. Existindo.